Sou aquele homem que você sonhou Quando está contigo quer fazer amor A toda hora Sou aquele homem que te faz feliz Quando está amando pede sempre bis E que te adora Sou aquele homem que quer sempre mais Beijos e abraços e algo mais Eu sou o homem Sou aquele homem que te dá calor No chão, na cama, no sofá Seja onde for Eu sou o homem Sou o homem certo pra você Pra te dar carinho, amor e prazer Eu sou o homem Sou aquele homem que te ama mais Realiza seus desejos e lhe satisfaz Eu sou o homem Que nem por um segundo vai te esquecer Que faz suas vontades e vai lhe obedecer Pra te fazer feliz Eu sou o homem Sou aquele homem que você sonhou Quando está contigo quer fazer amor A toda hora Sou aquele homem que você sonhou Sou aquele homem que te faz feliz Quando está amando pede sempre bis E que te adora Sou aquele homem que quer sempre mais Beijos e abraços e algo mais Eu sou o homem Sou aquele homem que te dá calor No chão, na cama, no sofá Seja onde for Eu sou o homem Sou o homem certo pra você Pra te dar carinho, amor e prazer Eu sou o homem Sou aquele homem que te ama mais Realiza seus desejos e lhe satisfaz Eu sou o homem Que nem por um segundo vai te esquecer Que faz suas vontades e vai lhe obedecer Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Eu sou o homem Sou aquele homem que te ama mais Realiza seus desejos e lhe satisfaz Eu sou o homem Que nem por um segundo vai te esquecer Que nem por um segundo vai te esquecer Que faz suas vontades e vai lhe obedecer Pra te fazer feliz Eu sou o homem 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 É pena que você pense que sou seu escravo Dizendo que sou seu marido e não posso partir Com as pedras imóveis na praia Com as pedras imóveis na praia Eu fico a teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva voltando pra terra Pras coisas do ar Aprendi o segredo Segredo Segredos da vida Vendo as pedras Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traia a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém neste mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva voltando pra terra Pras coisas do ar Aprendi o segredo Segredos 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 Da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Não tem mais jeito O nosso amor chegou ao fim O nosso amor chegou ao fim Está desfeito Não tem mais jeito É impossível Entre nós Já não há clima O nosso caso transformou-se em rotina A gente briga muito mais do que se ama Não tem mais jeito Não tem mais jeito O nosso caso está mesmo acabado De hoje em diante cada um vai pro seu lado Já não podemos dividir a mesma cama Não tem mais jeito O nosso amor chegou ao fim Está desfeito Não tem mais jeito O nosso caso acabou Não tem conceito Os nossos corpos Já não desejam Um ao outro Como antes Os nossos corpos Os nossos corpos Já não tem aquele gosto De desejos Não tem mais jeito É impossível Entre nós Já não há clima O nosso caso transformou-se em rotina A gente briga muito mais do que se ama Não tem mais jeito O nosso caso está mesmo acabado De hoje em diante cada um vai pro seu lado Já não podemos dividir a mesma cama Ei, garçom Atenda a minha mesa Encha de cerveja Que eu quero beber Chegou, chegou Chegou a mulherada Tá todo mundo doido Tá massa, tá massa Depois da bebedeira Nós vamos pra piscina Tomar banho de água e coco Whisky, Red Bull A mulherada doida Tá beijando na boca Tá tirando a roupa louca Pra fazer amor Encoxa, encoxa Encoxa, 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 encoxa Papapararará Parararará Encoxa, encoxa Encoxa, encoxa, encoxa Papapararará Parararará Encoxa, meu patrão É pra encoxa É pra encoxa, gostosa Hey, garçom Atenda a minha mesa Encha de cerveja Que eu quero beber Chegou, chegou Chegou a mulherada Tá todo mundo doido Tá massa, tá massa Depois da bebedeira Nós vamos pra piscina Tomar banho de água e coco O Whisky, Red Bull A mulherada doida Tá beijando na boca Tá tirando a roupa louca Pra fazer amor Encoxa, encoxa Encoxa, encoxa, encoxa Encoxa, encoxa Encoxa, encoxa, encoxa Encoxa, encoxa A gente dá muitas mancadas tentando acertar O caminho pra felicidade Se entrega a primeira ilusão e depois se arrepende Não estou reclamando Não estou reclamando Eu sei que é errando Que a gente aprende Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Eu nem quero lembrar o passado Pra não sofrer mais Preciso tentar esquecer Pra viver em paz Eu nem quero lembrar Nesse instante Que um dia te amei E para não chorar Não vou mais voltar Lá onde te encontrei Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você apenas me usava Você apenas me usava Vou dar tapinha na bundinha Vou me agarrar A seus cabelos Eu vou morder a sua boca E beijar seu corpo inteiro Vou arrancar a sua roupa Embaixo do chuveiro Dentro do meu quarto rola Mil loucuras de prazer Você grita Como é gostoso Dentro do meu quarto rola Dentro do meu quarto rola Você grita Você grita neste gêmeo Me fazendo enlouquecer Sussurrando em meu ouvido Amor Como é gostoso Amar você Amor 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 Você foi e eu fiquei só, só ficou comigo Saudade dessa casa, sem você é triste Partiu com você, a felicidade Eu só sou feliz, junto com você Em nome do amor, e ainda sinto Vem me socorrer Nosso lar, se desmoronou Sem você aqui, eu me desespero Vem correndo, e me faz feliz Que eu te darei, um amor sincero Eu só sou feliz, junto com você Em nome do amor, e ainda sinto Vem me socorrer Eu estou morrendo lentamente Com você na mente e no coração Fico louco, com você ausente Venha me tirar, dessa solidão Eu só sou feliz, junto com você Eu só sou feliz, junto com você Junto com você Em nome do amor, e ainda sinto Vem me socorrer Quantos erros, quantas brigas Nossas vidas de intrigas Tem que ter ponto final Já não somos mais amantes E estamos tão distantes Tudo isso é muito mal Não existe nem ao menos Uma sombra da verdade Do que foi o nosso amor Ele acabou, virou mentira E você já não inspira Esse poeta sonhador Nosso amor Já virou um lixo Vivemos brigando Parecemos bichos Nosso amor Já virou besteira Pra você não passo De uma brincadeira Quantos erros, quantas brigas Nossas vidas de intrigas Tem que ter ponto final Já não somos mais amantes E estamos tão distantes Tudo isso é muito mal Não existe nem ao menos Uma sombra da verdade Do que foi o nosso amor Ele acabou, virou mentira E você já não inspira Esse poeta sonhador Nosso amor Já virou um lixo Vivemos brigando Parecemos bichos Nosso amor Já virou besteira Pra você não passo De uma brincadeira Nosso amor Já virou um lixo Vivemos brigando Parecemos bichos Nosso amor Já virou besteira Pra você não passo De uma brincadeira Fala de amor comigo Vem que eu preciso De um beijo teu Quebra logo esse gelo E vem correndo Os braços meus Vejo você zangada Não fala nada Não diz porquê Talvez seja a rotina Fazendo parte Do seu viver Fico tudo desejando Imaginando Tudo enfim É quase de madrugada E você Tão linda Perto de mim E antes que a dor meça Perco a cabeça E canto assim Ah não faz assim Não faz assim Comigo não Comigo não Comigo não Fala de amor Fala de amor Do coração Amor, amor Assim não dá Não me deixe outra noite Eu sei te amar É quase de madrugada E você E você Tão linda E você E você Tão linda Não me deixe outra noite Eu sei te amar Ela pirou e parou Parou na minha Agora quer dançar Somente a rochadinha Ela pirou e parou Parou na minha Agora quer dançar Somente a rochadinha Ela pirou e parou Parou na minha Agora quer dançar Somente a rochadinha Ela pirou e parou Parou na minha Agora quer dançar Somente a rochadinha Com dedo no dedo Com o dedo na boca, parado e safadinha, pateando onda, dançando a rochadinha. Com o dedo na boca, parado e safadinha, pateando onda, dançando a rochadinha. Ela pirou e parou, parou na linha, agora quer dançar somente a rochadinha. Ela pirou e parou, parou na linha, agora quer dançar somente a rochadinha. Um dia lá na praia, ela tava doidinha, ficou de topless dançando a rochadinha. Um dia lá na praia, ela tava doidinha, ficou de topless dançando a rochadinha. Ela pirou e parou, parou na minha, agora quer dançar somente a rochadinha. Ela pirou, parou, parou naninha, agora quer dançar somente a rochadinha Ela pirou, parou, parou naninha, agora quer dançar somente a rochadinha Com o dedo na boca, parada e safadinha, tá tirando onda dançando a rochadinha Com o dedo na boca, parada e safadinha, tá tirando onda dançando a rochadinha Ela pirou e parou, parou naninha, agora quer dançar somente a rochadinha Ela pirou e parou, parou naninha, agora quer dançar somente a rochadinha Um dia lá na praia, ela tava doidinha, ficou de topless dançando a rochadinha Um dia lá na praia, ela tava doidinha, ficou de topless dançando a rochadinha Se vai ao vivo com o cigarro, é Dito Suárez na rochadinha com você Desculpe meu amigo locutor Perdoe pela minha invasão Não fique preocupado, pois não sou Pessoa perigosa e nem ladrão Sou apenas um homem apaixonado Sofrendo por causa de um amor Confesso, reconheço, estou errado De invadir assim a rádio, se ninguém autorizou Entenda, é que estou desesperado Com o peito magoado, coração cheio de dor Louco do amigo, me jogue ao vivo, me bote no ar Abra o microfone pra eu dizer meu nome Ajuda esse homem, preciso falar Pra mulher que amo, que já não aguento Tanta solidão Que está doendo o meu coração Eu estou pedindo pra ela voltar É Dito Suárez, o cigano apaixonado Desculpe meu amigo locutor Perdoe pela minha invasão Não fique preocupado, pois não sou Pessoa perigosa e nem ladrão Sou apenas um homem apaixonado Sofrendo por causa de um amor Confesso, reconheço, estou errado De invadir assim a rádio, se ninguém autorizou Entenda, é que estou desesperado Com o peito magoado, coração cheio de dor Louco do amigo, me jogue ao vivo, me bote no ar Abra o microfone pra eu dizer meu nome Ajuda esse homem, preciso falar Pra mulher que amo, que já não aguento Tanta solidão Que está doendo o meu coração Eu estou pedindo pra ela voltar Louco do amigo, me jogue ao vivo Me bote no ar Abra o microfone pra eu dizer meu nome Ajuda esse homem, preciso falar A mulher que amo, que já não aguento Tanta solidão Que está doendo o meu coração Eu estou pedindo pra ela voltar E aí, periguete, quer casar comigo? Eu estou procurando uma pra casar E pode ser você Vem, periguete, vem O periguete quer casar comigo? Eu lhe dou tudo que você quiser Eu lhe dou dinheiro, me dou dinheiro, me carrão do ano Muito amor quando você quiser Se você anda está desfilando, me dá desfilando, me dá tudo que você quiser Se você anda e está desfilando, seu corpo lindo é muita sedução Já é sucesso na internet, no facebook, me dá desfilando, 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 me Eu lhe dou tudo o que você quiser, lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser. Se você anda e está desfilando, seu corpo lindo é muita sedução. Já é sucesso na internet, no Facebook e na televisão. Já é sucesso na internet, no Facebook e na televisão. O piriguete quer casar comigo? Eu lhe dou tudo o que você quiser, lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser. O piriguete quer casar comigo? Eu lhe dou tudo o que você quiser, lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser. O piriguete quer casar comigo? Eu lhe dou tudo o que você quiser, lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser. Lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser. Lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser. Lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser, lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser. Lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser, lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser. Lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser, lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser. Lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser, lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser. Você, é por isso que eu bebo, eu bebo tentando esquecer, e quanto mais amor eu bebo, mais gosto de você, é pra beber e se apaixonar, segura coração apaixonado, deixa eu voltar pra você, deixa eu ficar do seu lado, pra te amar a vida inteira e também ser amado venha juntar os pedaços, desse meu coração, que está quebrado de amor e de solidão eu sei que eu pisei na bola, que magoei, eu fiz tudo errado, por isso te peço perdão desculpa o meu coração, que está embriagado de amor e de paixão é por isso que eu bebo, eu bebo tentando esquecer, e quanto mais amor eu bebo, mais gosto de você, é por isso que eu bebo, eu bebo tentando esquecer, e quanto mais amor eu bebo, mais gosto de você, é por isso que eu bebo, eu bebo tentando esquecer, e quanto mais amor eu bebo, mais gosto de você, é por isso que eu bebo, eu bebo tentando esquecer, e quanto mais amor eu bebo, mais gosto de você, é por isso que eu bebo tentando esquecer, e quanto mais amor eu bebo tentando Chorar, pra que não vou chorar Tenho você comigo e não vou mais chorar Meu alimento é o amor que você me dá O seu amor me faz bem no café da manhã Meio dia eu sou fã Do prato que você me serve Esse prato é um recheio de amor e de carinho Sobremesa é sempre um beijinho E isso você não esquece Chorar, pra que não vou chorar Eu tenho você comigo e não vou mais chorar Meu alimento é o amor que você me dá No jantar tem uma mesa repleta de amor Você me chama pra mesa e eu vou Com a boca ardera em desejos Novamente você me serve um prato de amor E pra tirar da boca o ardor Você traz sobremesas de beijos Chorar, pra que não vou chorar Tenho você comigo e não vou mais chorar Meu alimento é o amor que você me dá Ah, meu amor, eu não vou chorar Eu tenho você comigo e não vou mais chorar Eu sou muito feliz por você Você é tudo o que eu tenho na vida Ah, esse seu beijo molhado Me deixa cada vez mais louco que você Te amo Ei, menina Vem matar esse desejo Vem matar esse desejo Vem matar esse desejo Vem, amor, mata o desejo Vem, amor, mata o desejo do meu coração Jogue seu corpo aqui em minhas mãos Que lhe farei delirar de prazer Vem, amor, mata o desejo Vem, amor, mata o desejo do meu coração Jogue seu corpo aqui em minhas mãos Que lhe farei delirar de prazer Ei, menina Vem, amor, mata o desejo do meu coração Jogue seu corpo aqui em minhas mãos Vem, amor, mata o desejo do meu coração Jogue seu corpo aqui em minhas mãos Que lhe farei delirar de prazer Vem, amor, mata o desejo do meu coração Jogue seu corpo aqui em minhas mãos Que lhe farei delirar de prazer Ei, menina Vem matar esse desejo Fica comigo E me afoga com teus beijos Ei, menina Menina, vem matar esse desejo Fica comigo e me afoga com teus beijos Mulher não gosta de casar com homem pobre O homem precisa ter dinheiro O ouro me deu fama e poder Por isso nunca deixo de ser garimpeiro Eu tenho carro importado na garagem Tenho nas mãos a mulher que eu quiser Se uma delas me falar em casamento No mesmo instante eu já mando dar no pé Eu gosto mesmo é de curtir a vida boa O casamento para mim é uma gaiola Se tem dinheiro o casamento é duradouro Se o dinheiro se acabou a mulher te joga fora Se tem dinheiro o casamento é duradouro Se o dinheiro se acabou a mulher te joga fora Não tô aqui para julgar todas as mulheres Há uma delas que ainda tem coração Se algum dia eu encontrar minha alma gêmea Me entregarei de corpo e alma e coração Enquanto estou livre como um pássaro E vou cantando esse meu brega rasgado Pouco me importa que me chame de boêmio Gosto de ser um cigano apaixonado Pouco me importa que me chame de boêmio Gosto de ser um cigano apaixonado Mulher não gosta de casar com homem pobre O homem precisa ter dinheiro O ouro me deu fama e poder Por isso nunca deixo de ser garimpeiro Eu tenho carro importado na garagem Tenho nas mãos a mulher que eu quiser Se uma delas me falar em casamento No mesmo instante eu já mando dar no pé Gosto mesmo é de curtir a vida boa O casamento para mim é uma gaiola Se tem dinheiro o casamento é duradou Se o dinheiro se acabou A mulher te joga fora Se tem dinheiro o casamento é duradou Se o dinheiro se acabou A mulher te joga fora Não tô aqui para julgar todas as mulheres Há uma delas que ainda tem coração Se algum dia eu encontrar minha alma gêmea Me entregarei de corpo e alma e coração Por enquanto estou livre como um pássaro E vou cantando esse meu brega rasgado Pouco me importa que me chame de boêmio Gosto de ser um cigano apaixonado Pouco me importa que me chame de boêmio Gosto de ser um cigano apaixonado Pouco me importa que me chame de boêmio Gosto de ser um cigano apaixonado Pouco me importa que me chame de boêmio Gosto de ser um cigano apaixonado